Olá pessoal, meu nome é Kelly do canal Solaranas2. Esse vídeo é especial para vocês, membro do nosso canal. Vamos estar fazendo duas caixinhas decoradas de Natal, tá? Eu vou pegar essa caixinha, vou medir ali 7cm. A parte de cima eu coloquei 6 e 8, porque eu coloquei 7, mas ficou grandinha. Então, você põe a parte de cima ali 6 e 8. As laterais, 1,5cm, tá gente? Essa aqui eu tô usando aquela caixinha mais retangular de leite. Mas você pode estar fazendo essa ideia para a caixinha quadrada, tá bom? Eu gosto bastante, né, de fazer essas caixinhas. Então, eu falei, vou resolver fazer também para o canal, né, aqui dos membros, né? Uma aulinha bem prática, bem rápida. Mas vai ser dois vídeos, tá gente? Foi uma novela aqui para fazer esse vídeo, vocês não têm noção. Mas no final tudo certo. É aqui, pessoal, só tô marcando, tá? Ali a parte da tampa, eu tô colocando a régua, vou tá riscando com a ponta da tesoura só para fazer a marcação da dobra ali, tá bom? Para ficar mais fácil. Eu aperto mais com a tesoura ali para ficar mais marcadinho. Aí você vai dar esses piques ali nas laterais, que é onde a gente vai colar, tá? Só cortei mais uma bordinha ali que estava meia torta. Ali na parte de cima é 6.8, tá gente? É muito importante você colocar essa medida, porque senão a sua caixinha não vai ficar tampando certinho, vai ficar saindo toda hora, tá? Então tem que tomar bastante cuidado nessa parte aqui. Aqui eu colei com a cola instantânea, mas você pode colocar cola quente ou colocar somente um pedacinho de fita crepe também, que dá super legal. Depois vocês deixem nos comentários aqui o que vocês acharem, gente, dessa videoaula aqui. Deixem nos comentários se vocês fariam, para que vocês dariam, o que vocês colocariam aqui dentro para dar nesse Natal, hein? E aqui eu só tô retirando o excesso, tá? Como eu tô mostrando para vocês. Eu não vou pular a parte aqui, tá? Para vocês conseguirem entender bem, gente. Olha, fica desse jeitinho aqui, hein? Ali a minha tava teimando e não colar, não sei o que aconteceu, mas fica bem legal. E a caixinha de leite, sem contar que é material reciclável, super barato, né, gente? É uma coisa que a gente ia jogar no lixo. Nós vamos estar encapando ela com vermelho. Essa caixinha primeira vai ser do Papai Noel. Enquanto eu vou encapando aqui, gente, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. A gente vai começar primeiro pela essa parte maior, tá? Então, você vai deixar uns dois dedos, aproximadamente, na frente e na lateral do seu lado esquerdo ali, tá? Que a gente vai precisar para encapar ali a parte das laterais. E aqui eu tô cortando só para remarcar essa parte ali, onde não vou precisar, que é a parte de cima, tá bom? Então, pessoal, eu fiz um vídeo primeiro da caixinha verde. E não sei o que aconteceu, né? Enquanto eu tô colando aqui, eu vou falando para vocês. Não sei o que aconteceu. Gravei o vídeo tudo bonitinho, gente. Na hora de eu achar o vídeo, de cadê o vídeo? O vídeo sumiu. Ele tinha sido salvo no cartão de memória. Meu cartão de memória tá com problema. Resumindo, sumiu o vídeo, desapareceu. Aí, o que que eu fiz? Gravei esse vídeo. Mas antes desse sumiço desse vídeo, gente, eu gravei o primeiro vídeo. Só que aí, em vez de encapar a caixinha de verde, encapei de vermelho. E era a outra opção da caixinha. Eu falei, ah, não acredito. Aí, apaguei o vídeo e fiz o segundo vídeo. Que foi o que aconteceu, que o vídeo sumiu. Eu falei, gente, não é possível, não é para me gravar esse vídeo. Mas eu falei, não, eu vou gravar, que é sacanagem. Aí, eu consegui, no terceiro vídeo, que saiu esse daqui, tá, gente? Mas foi um dilema, não sei o que aconteceu. E aqui, pessoal, eu colei, tá vendo? Ali eu já dei um pique. Vou colar na lateral ali, tá? Da parte da tampa. Essa vermelha, eu tô fazendo na versão Papai Noel, tá, gente? Mas aí, você pode usar a sua criatividade, usar outras opções. Vai ser o Papai Noel e aquela que é verde, que é tipo duende, tá? Eu esqueci o nome do bichinho lá, mas é tipo um duende. Ali tirei o excesso, agora eu vou passar a cola instantânea na borda do EVA ali e na lateral da caixinha. E vou segurar. Aqui, pessoal, um detalhe. Sempre quando você for encapar a sua caixinha, a primeira coisa que você faça, encapa a parte de baixo. Pro seu acabamento ficar para baixo. Aqui, eu esqueci, que eu tava tão chateada que eu tinha perdido o vídeo e esqueci desse detalhe, tá bom? Mas eu vou encapar ela no final. Mas sempre quando você for encapar uma caixinha de leite, sempre encapa a primeira parte, a parte de baixo. Depois você continua o resto do processo, tá bom? Porque esse acabamento vai ficar tudo para baixo e quando for encapar a caixinha, sempre o acabamento para trás, tá vendo? Tá bem ali para trás a parte da emenda. E aqui eu vou retirando o excesso, tá? Ali eu peguei a pequenininha porque tava ruim com aquela tesoura maior. Então, você tira as bordinhas ali certinho, ó. Lembrando que o EVA com glitter sempre é mais grossinho, né? Então, aí você tem que tomar cuidado na hora da medida da tampa, tá bom? Para fechar ali. Ali eu tô recortando aquela parte do excesso, pra tá colando ali a parte de cima. Como eu tô mostrando pra vocês aí. Às vezes sai um pouquinho do foco aí, tá gente? Por causa da distância entre a minha câmera e minha mesa. E agora aqui, você vai passar um pinguinho de cola na lateral ali, do EVA. Na parte dessa borda da caixinha de leite. E na outra parte. Se você quiser mais caixinha de leite, alguma ideia assim, você pode deixar aí no comentário, tá? Pode dar uma sugestão aí. Vai ser bem-vinda. Quero ver se vocês vão comentar aí, tá bom? E aqui, gente, eu já colei. Agora eu vou retirar o excesso, tá? É bem fácil. Né? Eu fiz uma caixinha bem bonita dessa aqui no canal da Val Arteira. Ficou bem legal, né? Foi um vídeo que eu fiz pra ela. Fiz com muito amor. Eu coloquei tanto amor naquele vídeo. Que a caixinha ficou tão linda, tão linda. Que eu falei pra minha esposa, eu não acredito que eu fiz uma caixinha tão linda. De todas, aquela caixinha foi perfeita, gente. Perfeita. Se vocês não conhecem, vai lá no canal da Val Arteira e assiste lá. Porque vale a pena, gente. Muito linda mesmo ficou. Eu tava, acho que, inspirações a meu aquele dia, viu? E a Val merece. Com certeza. Por isso que ficou tão bonita aquela caixinha. Que eu fiz de coração mesmo. Essa daqui também ficou muito linda, tá, gente? Aqui eu tô marcando. Tá vendo? Eu já colei embaixo o EVA. Aqui eu tô marcando a lateral. Por quê? Eu vou colocar a parte ali da... Daquela borda da calça do papainel branca. Na parte de baixo, tá? Se a tua tampa estiver saindo. Não estiver teimando ali. Não ficar fechada. Você pode subir a parte branca pra cima. Que aí vai ficar mais grossinha ali. Então vai ficar presa. A minha eu não precisei fazer isso ali. Pelo que eu tava percebendo ali na hora, tá? Agora eu vou tá retirando... Cortando um pedacinho de tira preta com glitter. E vou tá fazendo a parte da tampa ali, a bordinha. Pra imitar o cinto do Papai Noel. Como o EVA com glitter preto ele tá pequeno, tá, gente? Então por isso que eu tô cortando os pedaços e tô colando. Mas se você tiver um pedaço de EVA com glitter maior. Você pode encapar essa lateral todinha, tá? É que aqui eu não tenho opção. Eu tenho que cortar o excesso mesmo. Porque o EVA tá pequeno. Então ele não dá pra fazer todo o contorno dessa borda. Mas se você tiver um EVA comprido, só ir colando ali, tá bom? Então é por isso que eu tô fazendo essa parte assim, aos picados, tá? E eu não tive muita sorte também. Porque eu fui buscar o EVA com glitter. Na papelaria perto de casa não tinha o EVA preto. Eu quase chorei na hora. Mas eu falei, eu vou me virar com esse aqui, né? Então, mas no final tudo dá certo, tá bom? E aí você pode pegar várias inspirações. Caixinha de leite decorado, gente, é uma coisa que vira muito, né? Ainda mais no final de ano que você dá lembrancinha. Você pode colocar um perfume, pode colocar um batom, se for mulher. Pode colocar um brinco, uma corrente, né? E geralmente eu dou pros professores do meu filho, dou com bombom. Mas é bem legal. E aqui, pessoal, eu tô colocando a outra parte ali, tá? Eu não vou pular nenhum pedaço do vídeo, tá, gente? A gente vai ficar um vídeo de 19 minutos e 50. Vou falar pra vocês. Mas tem duas aulas em uma, tá, gente? Então, por isso que ele ficou tão longo, tá bom? Então, eu não queria fazer só uma aulinha. Eu queria fazer duas pra vocês. Aqui eu peguei um EVA com glitter branco. E vou fazer aquela borda da calça branca do Papai Noel, tá? Como se fosse a borda ali, né? E aqui, pessoal, eu vou colar o meu EVA com glitter na ponta. Por quê? A minha tampa, ela tá saindo. Ela não tá fechando, ela tá toda hora abrindo. Então, eu percebi que ficou ainda meio larguinho ali a parte de cima, tá bom? Porque no meu vídeo, o meu corte ali, a minha marcação, eu fiz 7 centímetros. Mas vocês façam 6.8. Por isso que eu falei pra vocês. Façam 6.8 a parte da tampa, tá bom? Pra não ficar soltando. E aqui eu vou fazer essa entradinha ali, ó. Pra imitar, né, a borda da calça do Papai Noel. Mas se a sua tampa estiver fechando ali perfeitamente, depois que você colar o glitter, né, o EVA com glitter, estiver tampando e não estiver soltando, aí você faça na parte de baixo, tá? Fecha ela, faz aquela marcação que eu fiz e cola na parte de baixo. Essa daqui eu tô colando em cima porque realmente a tampa tá toda hora abrindo, tá? Então, vou ter que deixar mais grossinha em cima pra poder fechar melhor. E aqui eu vou passar um pinguinho de cola. Não precisa fazer na parte de trás, tá, gente? Só na parte da frente mesmo, nas laterais. Porque a parte de trás é... As costas não tem problema. E aqui eu vou passando cola pra ficar bem coladinho, bonitinho. Eu gosto bastante do Natal porque a gente usa muito EVA com glitter, né, gente? Eu sou apaixonada por brilho. Eu amo EVA com glitter. Pena que aqui tá tão caro que, meu Deus do céu. Fala aí nos comentários aqui quantos vocês estão pagando no EVA com glitter, gente? Porque aqui eu tô pagando R$7,20 no EVA. Tá difícil o negócio, viu? Muito caro. E aqui ela ficou desse jeito, gente. Olha que fofinha. E agora eu vou fazer o cinto, né, a parte do cinto ali do papai Noel. Eu cortei um quadradinho. Não tem medida porque vai ao seu gosto. Vou fazer dois piques. Dobrei, fiz dois piques. Pra cortar ali um retângulo ali da parte de dentro, tá? Pra ficar vazado. Pra dar um efeito de cinto, tá? Aqui é a única coisa que eu... Veio na minha cabeça ali na hora pra poder fazer o cinto do jeito mais fácil que tem, que é esse aqui. Se você tiver um molde, alguma coisinha mais bonitinha, você pode fazer. Mas acho que esse aqui é o jeito mais prático de fazer um cinto. E olha como ela ficou bonitinha, gente. Só isso, tá vendo? Bem simples. Nós vamos fazer essa outra caixinha agora, que é a de duende, tá? Essa caixinha de duende, eu fiz ela com EVA com glitter preto. Mas como eu fui buscar, eu não encontrei, tá? Então aqui nós vamos começar a encapar ela com EVA verde por baixo. Na parte de baixo. Não mostrei como eu cortei, tá? Porque é o mesmo processo da anterior, tá bom, gente? Então essa parte aqui só vai ser na parte de encapar mesmo que eu vou explicar pra vocês. Vou encapar com EVA verde. Aqui eu tô usando sem glitter, porque eu não tenho EVA com glitter verde. Mas se você tiver, fica mais bonito ainda, né? Então eu tô usando EVA com sem glitter. Comecei a parte de baixo e agora eu vou estar passando cola ali na parte da frente da caixinha, né? A parte seria a parte das costas, né? Na realidade que é onde tem a parte da tampa, tá? Mas eu só tô passando cola nesse quadrado, tá, gente? Porque a tampa nós vamos encapar com preto. Então vocês prestem bem atenção se vocês forem fazer isso, tá bom? Pode ver que eu coloquei a caixinha de leite bem rente lá ao EVA, tá? Tanto na lateral como na parte de cima ali. Porque a parte da tampa vai ficar sem colar, tá bom, gente? E aqui eu tô segurando pra colar bem direitinho. Agora vamos pra parte da lateral da nossa caixinha. Tá? Passar cola ali embaixo, nos quatro lados. E venho, né, pressionando o meu EVA ali pra ficar bem certinho. Principalmente as bordas embaixo, né? Segura pra ficar bem coladinho, pra não ficar feio o seu acabamento. E agora vamos passar cola na parte da frente. Que é onde eu tô mostrando aí pra vocês. E vamos fazer esse contorno, tá? Ficou bem bonitinha essa caixinha. Eu gostei bastante. Ficou bem diferente, né? Geralmente a gente faz muita caixinha de Natal, né? Tudo baseado no Papai Noel. E essa daqui eu gostei quando eu vi. Eu vi a foto dela no Pinterest. Mas foi em outra versão, tá? Aí não era caixinha de leite. Era outro negócio que eu tinha visto. Era uma sacolinha de Natal. E eu achei bem legal. Falei, ah, vou fazer em caixinha de leite. Fica legal também, né? E aqui tá pra vocês, gente. Ó, colei ali a parte da lateral. Tô pressionando ali a parte de baixo. Porque essa parte tem que ficar tudo coladinha ali na parte de baixo. Que nós vamos retirar o excesso daqui a pouco, tá? E eu venho com a tesoura recortando ali as bordinhas, né? Que fica do EVA, né? Pra ficar um acabamento certinho a parte de trás ali também. E agora eu vou tá recortando o excesso da parte de baixo da nossa caixinha, gente. Olha. Lembrando que você pode tá usando EVA com glitter, tá? Pra ficar mais bonito, né? Nesse Natal fica bem bonitinho. Cortei mais uma pontinha ali que tava sobressaindo. E ficou desse jeito aqui. Agora eu vou tá encapando a parte de cima, né? A parte que tampa a nossa caixinha. Essa parte aqui eu vou fazer de preto. Eu não tenho EVA com glitter preto. Mas você pode fazer com EVA com glitter preto, tá bom? Lembrando que eu fui buscar e não tinha acabado na lojinha. Então por isso que eu tô usando esse EVA. Mas eu acho que o com glitter fica bem mais bonito. Passei cola ali na tampa. Vou grudar bem certinho ali, tá? Pra ficar bem coladinha essa parte da emenda do verde com o preto. Pressionei bastante ali pra ficar perfeito. Porque ainda mais que é onde vai dobrar, né? Então tem que tá bem coladinho mesmo. Recortei ali uns dois dedos de... Deixei uns dois dedos de sobra ali. Pra tá fazendo a parte do acabamento. E tô passando cola instantânea na lateral. Aí você vem, faz essa dobra. Eu sempre gosto de apertar ali na direção da mesa. Pra ficar mais fácil, né? E eu sempre começo colando ali pelas laterais da tampa. Tá bom? Pra ficar mais fácil o acabamento também. Pra ficar mais bonitinho. E ali vou colar o outro lado. Como eu tô mostrando pra vocês. Aqui eu tô passando só mais um pinguinho de cola ali na lateral. Que tava meio soltando, meio aberto, né? E aqui eu venho com a tesoura e vou tá retirando o excesso das bordas da nossa caixinha. Tá? Como eu tô mostrando pra vocês aí. Só falta só uma parte ali pra nós estamos colando agora, né? O restinho da nossa tampa. Eu vou retirar aquele excesso da lateral. Pra ficar somente essa parte de cima ali. E vou tá passando cola instantânea bem rente ali nas pontas do EVA. E essa lateralzinha aqui, né? A parte da frente. Aí é só encaixar, gente. Certinho ali. Tomando cuidado pra não colar os dedos, né? E não manchar também o EVA preto com a cola instantânea. Pra não ficar feio o seu acabamento. E aqui eu vou recortar o excesso. Como eu tô mostrando pra vocês desse jeito aqui. Recortei as pontinhas. Aparei ali, vi se tava tudo certinho, tudo bonitinho. Eu fui fazer o teste pra dobrar, né? Vi que tava uma pontinha que tava sem cola. Então, passei mais um pinguinho de cola. Aqui eu vou pegar o meu EVA com glitter preto. O que sobrou, né? Dele. E vou recortar essas tirinhas pra tá fazendo a parte do cinto ali, tá? Como eu não usei nenhum EVA com glitter, então vou deixar a parte do brilho pra parte do cinto. Aqui, pessoal, você pode tá fazendo essa parte aqui toda. Se você fizer a tampa toda com EVA com glitter preto, você não precisa fazer esse contorno aqui que eu tô fazendo do cinto, tá, gente? Se você tiver usando um EVA com glitter preto, não precisa fazer isso, tá? Você só vai fazer aquela fivela do cinto. Eu tô fazendo essa parte porque a minha tampa não tá com glitter, então eu queria dar esse destaque, né, na parte do cinto da minha caixinha, tá bom? Então eu cortei ali um pedaço de EVA, uma tira, né? Colei na frente e vou colar na lateral também pra fazer esse contorno do cinto da caixinha, tá bom? Como se fosse a roupa de um duende, tá? Aqueles duendes do Papai Noel. Passei um pinguinho de cola agora nas laterais do outro lado. E tô colando ali, encaixando bem certinho, tá? Pra ficar um acabamento bem bonitinho. E é bom, né, gente, que é fácil pra vocês reciclarem, né? Porque a caixinha de leite, quem tem criança principalmente, tem muita caixa de leite, né? Aqui em casa tem bastante. E às vezes eu não consigo guardar tanta porque senão fica muito e eu não dou conta de fazer. Mas sempre eu guardo umas ali pra mim tá fazendo. Aqui nós vamos cortar uma tira de 2,5 por 22,5, se eu não me engano. Mas parecia aí pra vocês, é que passou muito rápido aqui. Aí eu fiz a marcação, tá vendo que essa daqui eu fiz a marcação porque a caixinha tá fechando perfeitamente, tá? Então fiz o risco, fiz esses zigue-zague, né, esses dentinhos. E você vai colar toda a lateral. Essa é a marcação onde vai encaixar a tampa, tá bom? Por isso que ficou desse jeito aí. E você vai até ali certinho, tá vendo? Mede direitinho, tá ali, ficou bem rente. Mas você deixa sempre um pouquinho a mais, né? Pra não acontecer de, de repente, for colar, não dá certo. E aqui, pessoal, eu vou tá colando essas botinhas. Eu desenhei essa botinha a olho mesmo, tá, gente? E aqui eu vou recortar um quadradinho retângulo, né, de EVA dourado. Pra fazer como se fosse a fivelinha do cinto. Do mesmo jeito que nós fizemos do Papai Noel, tá, pessoal? Da mesma maneira, faz os dois piques ali. E recorta, né, aquele quadradinho que fica no centro ali, pra ele ficar vazado. Aí você vem e cola aqui no meio, aqui, da sua caixinha. Pode reparar que a tampa encaixou perfeitamente, tá vendo? E não precisou deixar o vermelho lá na ponta da caixa. Ficou na parte de baixo ali. Aqui eu recortei uma tirinha bem fininha e vou colar aqui nessa botinha, tá? Bem simples, tá bom, gente? Não tem muito segredo essa botinha. Passei ali como se fosse uma fivelinha, né, da bota. Eu vi desse jeito, achei que ficou bonitinha também. Pra não ficar todo verde, né? E agora eu vou colar ali também, tá? De um lado e do outro. Vou pegar uma bolinha meia pérola, metálica, e vou colar na pontinha do sapatinho do meu doente. Tá vendo? Pra ficar um charme a mais, né? Como se fosse um sininho bem na pontinha. A gente ficou muito, muito fofinho. Olha que lindinho. E bora colar na nossa caixinha agora, né? Antes disso, essas pontinhas aqui eu vou colar uma pedrinha dessa. Todas elas, tá bom? Eu já fiz o contorno aqui, eu já colei todas as minhas pérolas. E agora eu vou colar a botinha da nossa caixa, tá bom? Bem simples. Somente aquela parte mais gorduchinha ali da nossa botinha. E as pontinhas eu vou deixar pra fora pra dar um charme, tá vendo? Então ficou bem bonitinho. Gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado, né, pessoal? Depois vocês comentem aí o que vocês acharam, né? Se foi uma aula legal. Se não foi, também pode falar. Não tem problema. E aqui, gente, olha como ficou. Fiz as duas. Aquela lá foi a primeira que eu fiz de teste. Que foi a que comeu o meu EVA e não gravou o vídeo. Mas aqui tá o resultado final das minhas caixinhas, pessoal. Olha que lindinha que ficou. Né? A do lado esquerdo do vídeo, ela tá com a tampa com glitter, a preta. E ali é do Papai Noel, que é a vermelhinha. E eu achei que ficou bem bonitinho. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Desculpa pelo vídeo bem longo, né? Pra vocês. Mas eu acho que valeu a pena. Espero que vocês tenham gostado. E depois aguardem aí que vier mais novidades pra vocês, tá bom? Agora eu vou ver se eu faço uma flor pra vocês. Pode deixar, viu? Sem frisador e sem extensão. Já estou estudando uma pra trazer pra vocês aqui. Especial pra vocês. E fala aí, o que vocês colocariam dentro dessa caixinha pra dar de presente nesse Natal, hein, gente? Fala aí pra mim, tá bom? Um beijinho e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.